Me responda rapidamente, qual que é o produto mais vendido do planeta? Papel higiênico. Tá com piriri? Quer falar a respeito? Foi camarão? O que foi? Abobrinha? Abobrinha, amendoim esquenta muito. Que mais? Papel higiênico? Não, não é papel higiênico. Coca-Cola, não é Coca-Cola. Coca-Cola. Ele falou com o coração, papel higiênico. Eu sei. Em casa tem um... Quem conhece ele faz uma oração, vai dar tudo certo. Que mais? Água? Celular? Qual que é o produto mais vendido, gente? Serviço? Como é que é? Remédio? Internet? O Tião me ensinou o que é o produto mais vendido. O Tião. Quem que é Tião? É um frentista. Não, não é combustível não. Olha a história. Era março, começo desse ano, chovendo. Sou de Campinas, interior de São Paulo. Fui lá abastecendo aquela segunda-feira de manhã. Cheguei lá, o Tião sempre simpático. Ô doutor, bom dia, tudo bem? Semana, hein? Desafiadora é assim, tal. Tó, cem reais. Aí coloca cem reais, mais o dinheirinho por fora do cafezinho. Com licença, doutor. Foi lá. Pegou, colocou lá, o Tião volta. Ô doutor, tá chovendo, mas posso dar uma olhadinha na paleta? Não, fica à vontade, Tião. O Tião foi lá, mexeu. Ele chegou pra mim e falou o seguinte. Com licença, doutor. O senhor tem ideia, quanto que custa o seu parabrisa? Não. De três a quatro mil e quinhentos reais. Por causa de vinte e nove. Não, pode trocar. Falei, pô, vendeu, cara. Ele vendeu. Vendeu fácil pra mim. Aí o Tião tava trocando, abasteceu. Daqui a pouco o Tião tava voltando. Confesso que eu comecei a ficar com medo do Tião. O Tião chegou pra mim. Ele falou, doutor, pode abrir o capô? Eu internamente fiz uma oração. Falei, pode. Aí ele foi. Abriu o capô, começou os barulhos. Eu falei, ai. Ele vem com o quê? Com a vareta. Doutor, com licença. O senhor tem ideia, quanto que é a retífica do seu carro? Eu falei, não tem ideia. De sete a nove mil e quinhentos reais. Ô, louco. Hoje a gente tá com uma promoção. Hoje a gente tem aqui o filtro de óleo. Mas, pode trocar. Pode trocar, desgraçado. Resumo da ópera, gente. Eu fui pra abastecer cem reais. Deixei quatrocentos e noventa reais. Posso falar? Falei, não é possível. Eu sou treinador de vendedor. Eu faço isso há quase vinte anos. Eu vou tomar um café nessa conveniência. Eu quero conversar com o gerente do Tião. Não é possível. Fui lá. Cheguei lá. Perguntei pra mocinha. Ela falou, olha quem vem. É o Gustavo. Tem algum Gustavo aí? Seu desgraçado. Aí é o Gustavo. O Gustavo é o que vem vindo. Com o bonezinho. É o gerente dele. Ele tava chegando. Eu falei, ô Gustavo, tudo bem? Opa, tudo bem. Como é que eu posso lhe ajudar? Você é o gerente do Tião? Ele já mudou. Ele falou, sou? Aí, ah tá. Ele chegou e falou assim, foi ele que te atendeu? Falei, foi? Ele falou, azar o seu. Falei, desgraçado. Aí ele tava brincando, lógico. Mas depois ele explicou. O Tião, gente, ele tem primeiro grau completo. O Tião ganha de onze a doze mil reais por mês. É frentista. Ele ganhou alguns prêmios dentro da bandeira BR. O Tião, ele me respondeu essa pergunta. Quando eu vos perguntei, que eu vos perguntei há momentos antes qual que era o produto mais vendido do mundo. Sabe qual que é o produto mais vendido? Anota aí. É o mais oferecido. Ofereça. Às vezes vocês estão com o produto e com o serviço mais vendido do planeta e você não tá oferecendo. Por que que o McDonald's é o lugar que mais vende batata do planeta? Porque se você chegar lá na loja, mocinha muito bem treinada, olá meu senhor, boa tarde. Com mais dois reais e cinquenta centavos, acrescenta batata grande. Minha amiga, desce o que você tiver de batata. Eu tô morrendo de fome. Ela oferece. Ela oferece. Ela oferece. Vocês estão oferecendo? E aí